A jornada de trabalho semanal do brasileiro diminuiu 4% na última década e o rendimento médio do trabalhador subiu 3,7% ao ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O estudo revela que entre 2001 e 2011, a taxa de crescimento da renda média das mulheres foi superior à dos homens e que nesse período, os setores da agricultura, da construção civil e de serviços foram os que apresentaram os maiores índices de rendimento do trabalhador. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2011, a quantidade de domicílios chefiado por mulheres também cresceu. Passou de cerca de 19% em 1992 para 24,5% em 2011. O estudo mostra que a contribuição da renda das mulheres nas famílias brasileiras passou de 30% em 1992 para 41% em 2011. Um outro dado diz respeito à taxa da fecundidade que caiu em todas as regiões do país. O norte apresentou a maior queda, seguido pelo nordeste. O papel social da mulher era de cuidadora dos mesmos dependentes da família. Crianças, deficientes, maridos doentes, pais e sogros idosos. E também era esperado que a mulher casasse, até para ela exercer esse papel social, casasse e tivesse filhos. Hoje, o não casar para as mulheres e o não ter filhos é uma escolha. Hoje, a mulher pode optar pela carreira, que é o que acontece no Japão, e não quer casar e não quer ter filhos. Hoje, a mulher pode optar pela carreira, que é o que acontece no Atlântico Grosso. Hoje, a mulher pode覆 damals quase 5m² para a carreira, que é a capital do